E aí, mãe? Vai ficar nessa aí ou vai procurar o que fazer, velho? Procurar o que fazer por quê? Sou sua empregada? Eu tenho que fazer o que eu quero, não o que você quer, não. Tô mandando a senhora procurar limpar a casa, fazer alguma coisa amanhã. Vai ficar no telefone? O telefone é meu, eu fico no telefone na hora que eu quiser. A senhora tá achando que nasceu rica, foi? Eu nasci com a prega do seu caneco pra cima. Porra. Eu ia lhe contar um negócio, só que eu não vou nem contar o que é isso tudo, a senhora fala pros outros. A senhora não sabe eu gosto das coisas pra senhora, não. A língua pra senhora, não. A senhora vai sair, eu sei que a senhora vai falar pros outros. Eu não vou nem contar nada a senhora, eu vou deixar até quieto. Tô lhe pedindo pra você me contar nada. Que tudo... A senhora falou que você tá falando o quê? A senhora vai falando pra broca do seu caneco. Por que eu conto o negócio da senhora aqui, a senhora já pega e sai contando pros outros, mãe. A senhora não sabe guardar as coisas, não. Eu não sou, eu não sou túmulo pra guardar nada. A senhora não quer? Não sou túmulo, não. Túmulo? 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 Ah, tô mais suado. A senhora foi pra academia hoje? Não, eu fui pra academia caceta. Eu fui. Tá estressada por quê, mãe? Porque você tá me estressando. Ah. Você... Não esqueçam que a senhora me deve, viu? Eu devo uma caceta pra meter no seu caneco que eu devo. A senhora me deve, viu? Vou logo avisar. Eu vou ali e volto, viu? Depois eu levo a senhora na rua. Porque eu não sou empregado. Não sei o que...